Primeiramente a gente tem que cuidar os nossos gatinhos, que mesmo em casa eles ainda podem estar sentindo frio. Então a gente monitorar a temperatura do focinho, das orelhinhas, da pontinha das patas. Se elas estiverem mais frias, provavelmente eles estão com frio, então eles vão deitar mais encolhidinhos. E a gente mesmo dentro de casa tem que organizar toquinhas, esconderijos, deixar uma cobertinha, uma caixinha, algum lugarzinho pra eles se abrigarem, mesmo dentro de casa. Mas também lembrando que essas áreas que eu falei, focinho, patinhas e orelha, quando quentes não significa que ele tem febre, mas sim que a temperatura corporal dele está boa. Mas quando fria significa que ele pode estar sentindo frio. A gente também tem que ter mais cuidado quando for sair de casa, principalmente quem sai de carro, porque agora com os frios gatinhos de rua, eles podem se esconder tanto embaixo do carro, na roda, no motor. Então, de preferência, dá uma olhadinha embaixo do carro antes de ligar o carro. Liga, espera um pouquinho pra arrancar, porque como o motor vai estar quente, eles podem estar se escondendo. E também muito cuidado com gatinhos que são filhotes e aqueles que são mais idosos, porque eles perdem a temperatura corporal mais rápido. Então, manter principalmente eles aquecidos e os gatinhos idosos também redobrar os cuidados com as dores articulares agora no frio. Mas mantendo sempre disponível a água e a comidinha também. A gente tem que ter um pouco de cuidado com o ar-condicionado e aquecedor, porque eles podem ressecar muito o ar e isso pode causar uma certa irritação nas vias aéreas, fazendo com que eles possam estar espirrando. Primeiro a gente tem que cuidar, né, pra não deixar, por exemplo, aquecedor ou quem tem fogão a lenha, fogão acessível aos gatinhos, pra eles não se queimarem. E a gente pode estar deixando também um copo de água, uma bacia de água, pra dar uma umidificada nesse ar, pra não ressecar tanto. Obrigado. 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 Obrigado.